Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Robicinho e estamos aqui de volta no Ghost of Tsushima. Então vou mostrar o que a gente vai fazer agora, galera, nesse vídeo. Eu tô aqui porque eu dei umas voltinhas por aqui. E galera, a gente vai fazer essa fase da Yuna, tá? Que tem quatro contos dela, então vou fazer esse primeiro. Eu vou botar aqui. Vamos trocar de equipamento, porque eu tô com o traje aqui que eu tava explorando. Eu vou botar minha armatura do Gol Saco, porque essa aqui é bolada. Beleza? Vamos sair daqui. Beleza. Vamos chamar o... Robu? Eu acho que eu tô com uma outra fonte aqui, tá, galera? Tentei ver se eu achava algum local pra fazer uma viagem rápida. Vamos lá. Deixa eu pegar essa pelha aqui. Vou pegar essa pelha também. Tá, tem uma pousada aqui, galera. Muito provavelmente a gente vai precisar vir aqui, depois que a gente falar com a Yuna. Tá vendo? Aqui não tá liberado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já falei que ficaram umas três vezes. Vamos lá. Tá bom. Beleza? Então, ele fala umas paradas aqui, mas a Yuna já tá aqui na frente, ó. Vamos até ali. Tentei ver se eu achava algum lugar mais perto pra nascer aqui, pra fazer uma viagem rápida, mas eu não achei. É Yuna. É Yuna. É Yuna. Vamos lá. Cadê? Eu pensei que você estava em Yadikoa. Eu ainda não posso ir embora. Quem fez isso? O guerreiro mongol. Altan. Eu ouvi histórias que saem de Otsuna. Ele terrorizando todo mundo. Cairando comida, medicina, cairando famílias. Se alguém lutar atrás ou tenta correr, eles se tornam como animais. Um amigo meu velho correu com a Yuna na rua. Eu não posso deixar ela com eles. Nós vamos encontrar seu amigo. E colocar um fim a esse guerreiro. Beleza, então vamos lá. O conto de Yuna. Vamos ler pra vocês. A gente deve ir na pousada lá que ela acabou de falar que tem uma amiga dela ali. O que é o seu amigo? O nome é Ichi. Eu a conheço desde que eu era criança. Ela me ensinou como sobreviver. Você já viu ela desde a invasão? Não. Eu não vi ela há anos. Nós devemos escutir o final. Nós vamos ter a visão melhor de aqui. Que homem pode dizer o que esperar dentro. Seja mais conversar com ele antes que eles voltam. Nossa, a mina foi lá e matou o cara ainda. Enemies! Nos ataca-nos a gol! Nos ataca-nos a gol! Granada. Ai, pusão pelas costas, véi Ichi! Yuna! Ichi, você está vivo! Por que você está aqui? Nós viemos para te salvar! Você me matou, Yuna! Eu estava me mantendo os invadiros e descanso. Mas quando Alc-Tan ouvir sobre isso, sobre o que você fez... Você está trabalhando com os Mongols. Para sobreviver. Você deveria voltar. E você deveria fugir. Como você sempre faz. Ela está prescindo a vida para salvar você. Faça um favor, meu senhor. Cuidado de ele. Ichi, nós podemos proteger você de Alc-Tan. Apenas diga para onde encontrar ele. Ninguém sabe onde ele está. Nem os homens dele. Mas se ele realmente quer a atenção... Apenas diga. Apenas diga. Apenas diga. Os homens do que faz o seu pedido. Faça um exemplo. E Alc-Tan encontrarão você. Quem são esses homens? Diga de Yuna. Ela vai lembrar. Eu não sei o que aconteceu entre você e o passado. Mas ela só quer ajudar. E Tchouinar. E Tchouinar. E Tchouinar. 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 Seguir que queremos alcanhar a Alc-Tan do escondidas... Tchouinar. Apenas terávido? Você disse que eles conhecia? Eu acredito que eles conhecem. Esses três bústrias morreram muito perto do rio. Quando você está pronto, me encontre lá. Nós vamos fazer isso juntos. Eu vou. Obrigado, Tim. Você está bem. Morto silencioso. Vamos dar uma olhada no mapa para ver se atualizou aqui. Já vamos ali. Acabei de fazer uma missão aqui. Vamos fazer essa próxima então. Madeira de teixo ou bambu? Madeira de teixo. Preciso. Madeira de teixo nunca é demais. Ih, morreu. Ih, tem um morto aqui. Tive que estava dormindo. Não, morto mesmo. Cadê ela? Ah, já vi. É eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que uma fortes. Mamushi não quer quem tem o que acontecer no nasil da quadro. Eles estão dirigindo uma camp de escenação. Vocês estão dentro? Eu e eu e a única que descanso. Quando você está preso aqui? Um tempo atrás. Taka e eu ainda são filhos. Você lembra o que aconteceu? Setiap momento... Kichizo, a dor da manzou, e a dor da manzou. Seguhamos a matar eles. nós enviamos uma mensagem para o mestre. Coloca Altan de esconder. Vamos lá. O que é isso? Uma declaração. Para qualquer pessoa que pensa em escapar. Os irmãos Mamushi sempre eram cruel, mas nunca assim. Altan traz o melhor do mundo. Jin, eu... Eu não posso fazer isso. Eu só... Eu não posso voltar para lá. Você não tem que... Estar aqui. Eu vou lhe dar a dor da manzou. Ficou que eles lutar, Jin. Taka. Para todos os os que eles nos dêem. No, eu é o melhor do mundo, outros dos olhos Os mongolos não vão dormir por uma semana. Faça isso. Jin, se ele for errado, não deixe eles te levarem vivo. Como é que eu vou saber onde é que os caras estão? Não, não, não. Mano, mas tem escravos aqui, eu queria libertar eles Deixa eu ver um negócio aqui, peraí Ah, onde que tem o bagulho aqui? Ah, onde que tem o bagulho aqui? Sim. Onde que estão esses caras aí? Eu não sei onde eles estão E aí, droga Eu quero saber onde é que esses caras estão Onde está os mongol? Onde está os caras? Poderíamos nos 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 caras Dois irmãos para ir Poderíamos nos caras 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 E fudeu Ou será que tá outro cara? Eu já fui nessa e nessa aqui. Faltando um cara. Será que ele vai estar ali no estaleiro? O estaleiro no estábulo? Tá mostrando que é pra direita. Eu realmente não acertar esse cara. O estaleiro no estábulo? Caraca, deixa eu pensar. Onde é que vai estar esse cara? O que vai estar ali no meio? Não faço ideia. O que vai estar ali no meio? 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 Caraca, cadê esse outro maluco? O que vai estar ali no meio? 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 Ah, meu filho, eu já entrei, mas eu não sei onde está o outro cara, já foi nas duas casinhas aqui e não tinha. Ah, meu filho, onde está o outro, maluco? Sabe me dizer? Será que é aquele cara que está lá no meio? Daí é esse cara que está ali no meio, né? Eu lhe ensino de outra maneira, lembre-se de seu amigo Shizu, um pão de pão. Mas os corpos estão dentro dos corpos mongolais. – Ah! – Ah! Tudo é sal? Eu vou levar para cá. Agora eu vou levar a cabeça. Leave the rest for the insects. That's the last. Now to get back to Yuna without being seen. I have to go back to Yuna. Camera, help me! Camera! Let's go over here. Let's go back. Let's go, Shoga. Pray for the peace. Let's go, Shoga. He's gone. He's gone. He's gone, He's gone. He's gone. Onde que eu subi, né? Parece como descer ali escalando, né? Porra, vamos devagar. E aí, tia, eu consegui. Eles nunca vão pegar outro esclavo. Diga-me que eles sofreram. Não tanto quanto eles mereceram. Mas todos de Otsuna vão saber o que se tornou deles. Todas as coisas que eles fizeram por anos. E eu sei... Eles nunca fizeram nada. Você pode fazer algo agora. Agora nós enviamos mensagem de Otsuna. Ficou em sangria e escuridão. A gente não flui. Vamos tirar os Mongols. Me enviar um mensagem. Eu quero assistir. Nós vamos esconder na árvore. Eu vou pegar a atenção deles. —— —— Não, 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 não. Não será o suficiente. Todos os esclavos dessa terra vêm de um homem, o Black Wolf. Então, nós o cumprirá e cumprirá outro amigo de Altan. Eu vou encontrar o Black Wolf por perto da costa, perto de seus antigos cumpridos. Veja ali. É um amuleto de visão encoberta. Deixa eu abrir aqui o mapa. Liberamos aqui mais uma parte aqui do Lobo Negro. Beleza? Terceiro conto de quatro. A gente tem alguma recompensa para pegar aqui no dono ativo? Não tem nada. Tá, então... Deixa eu ver a próxima missão que a gente vai fazer. Tem do Kenji aqui, não tem? A última do Kenji. Então, no último, próximo vídeo, galera, eu faço essa próxima missão do Kenji e a gente já faz essas seis espadas de Kogiro. Deixa eu... Não, calma, não. Aí. Seja rápida. Aí, no próximo vídeo, galera, a gente tenta fazer essas missões aí. Vamos ver a do Kenji. Se não for muito longo, a gente faz a do Kenji e depois faz essa missão mítica. Bem que missão mítica, geralmente, leva bastante tempo para fazer, né? Enfim. Mas vamos ver. Não vamos sofrer antes da gente tentar fazer, beleza? Ih, tem um passarinho aqui, ó. Tá lá em cima. Como é que eu vou ali em cima? Apertei o R2. O R2, quer dizer. Calma aí, filho. Tá, foi. Cadê? O que é isso aqui? Mano! Esse bagulho tá de sacanagem, velho. Apertei o negócio. Deio isso. O botão não funciona. Calma aí, passarinho. Tô indo. Aí, ó. Eu desci. Tá de sacanagem, velho. Tá, aqui eu... Esse bagulho é pra descer, então. Não é pra subir. Tá. Como é que eu subo? Calma aí, passarinho. Tá, tem que fazer uma escaladinha aqui. É isso. Eu fiz tudo isso pra vir aqui, né? Tá bom. Eu fiz tudo isso pra vir aqui, né? É isso. Tá. Eu tenho um bambu. Como é que eu subo? Calma aí, passarinho. Eu tô tentando subir aí. Eu não consigo subir aí, passarito Não dá pra subir aí, passarito Deu Tá bom Cadê você? O que é isso? Ah, uma fonte termal, beleza Caraca, é difícil Que dificuldade de subir ali, hein Beleza A bunda magra do Djin Sobre a Yuna Acabou de fazer isso com ela, né? Saviado da batalha por um inimigo O que meu anjo vai pensar de Yuna? Boa, galera, e tá aí? Então é o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo vídeo Valeu, um beijo Eu fui E tchau Tchau Tchau